Música Fala galera, mais um vídeo de Clash Royale Dessa vez pessoal eu trago aqui pra vocês um vídeo onde eu vou trazer dois decks Uma variação do outro de Mineiro com Veneno Esse deck aqui ele é muito bom porque ele controla muito bem a partida Ele leva a Torre Inferno que é um demônio aí contra os tanques Vou puxar uma partida no grande desafio Esse deck aqui eu tô trazendo ele só agora Porque eu estou participando de um campeonato não esporte interativo Que tá passando na TV Então confere lá tanto no esporte interativo Quanto no canal deles que eu vou deixar aí na descrição A partir do dia 11 que já na verdade passou dia 11 Já que eu tô adiantando o vídeo Da meia noite, beleza? Eu contra os maiores youtubers de Clash Royale do Brasil Eu quero ver hashtag TINGOSTOVO aí nos comentários Se você acompanha o canal, se você gosta aqui do trabalho que eu faço Então me apoia, beleza? Vamos lá gente, a primeira variação eu tô levando a Bandida Mas você pode trocar ela pelo Esqueletinho de Costum Que é a minha variação favorita Porque é um ciclo muito rápido Mas vamos que vamos aqui Tem algumas mudanças aí em questão de utilização Vou tacar o Mineiro ali em cima E também vou colocar aqui o meu Cavaleiro Pra meio que counterar o Cavaleiro dele Dar uma segurada no Morteiro Você tem que ser bem cauteloso quando você tá usando essa estratégia Eu coloquei também o Veneirinho ali Porque aí de qualquer forma eu countero os Morceguinhos Dão uma segurada no Morceiro E ali a situação fica tudo no meu controle Calculamos tudo direitinho aqui O negócio é o seguinte Se eu for usar Torre Inferno contra o Morteiro dele Vai ter que valer muito a pena essa Torre Inferno E também o jeito e a hora que eu for usar Tem que ser um momento onde ele já tenha gasto um Espírito de Gelo Ou alguma coisa que possa resetar o Target dela Então vamos lá Como... Não, beleza Ele gastou o Zap Mas de qualquer forma O jogo tá no meu controle Eu vou levar um Rio Preciso ajeitar a ciclagem do meu deck Você precisa ter Mineiro e Veneno na mão Pra você fazer os combos lá em cima E eu vou colocar a Torre Inferno aqui É arriscado, é Porque esse cara tem o Zap Então ele consegue resetar o Target da Torre Inferno tranquilamente Mas agora ele pegou ali em cima E eu consigo fazer meus combos ali tranquilamente Coloquei a Bandida um pouco recuada Justamente pra tá evitando algumas coisas Deu certo Até que sim Bom, Bandida não conectou Vamos lá então pessoal Voltei aqui Desculpa, deu um probleminha de gravação Mas tá tudo dando certo Os combos de Mineiro com Veneno agora Eles começam a operar bastante E ele começou meio que a apostar em Morteiro defensivo Aqui um Mago Elétrico Pra atacar o Terranos Morceguinhos Aí ele já aproveita e vira ali No Miro Mineiro ali embaixo Vou colocar aqui um troncozinho Porque Tchau Gang de Goblins Aqui não E também a gente tem que tomar bastante cuidado Com esses combos de Morteiro que ele tá fazendo É meio estranho a gente ver Morteiro em nível competitivo Mas a Bandida é um ótimo counter pra ele Bom, pra Horda de Servos Goblinzinho aqui Goblinzinho não Espírito de Gelo e Mago Elétrico Não sei de onde que eu tirei Goblinzinho Mas eu acertei o Mineiro dele Isso foi muito bom O problema é que a gente tomou dano E eu não posso ficar tomando dano Principalmente nesse momento final E se esse cara tiver o foguete Eu tô ferrado Porque 496 A minha torre já era 493, tá? Vamos lá então Vamos prosseguir aqui Eu precisava Tipo que essa Bandida conectasse lá na torre dele Muito bom Bandida Tô adorando o que você tá fazendo Eu vou colocar aqui o Veneninho E também a Bandidinha aqui Pra atacar o Terranos Mineiro dele Ele tá tentando Tipo diminuir a vida da minha torre Muito rápido O problema é se ele tiver Veneno Que eu acredito que Não, ele não tem Veneno Não lembro se ele tem Vou colocar aqui Tronco Vai Tronco, vai Tronco, vai Tronco, vai Tronco Vai aqui também o meu Veneno Porque eu preciso dar dano nele Muito rápido, muito rápido, muito rápido Aqui também O meu Cavaleiro Pra não tomar o hit de um Morcego Que eu tô ligado que eu posso tomar Colocar aqui Vai Mineiro E aqui vai Espírito de Gelo Boa Aqui também vou colocar a Bandida Que eu congelei E colocar aqui o Tronco Vai Tronco, vai Tronco, vai Tronco, vai Tronco Não vai dar Não vai dar Não vai dar porque ele tem A não ser que dê tempo desse Veneno matar Vai Veneno, vai Veneno, vai Veneno, vai Veneno Caraca, eu ganhei essa partida Mano, vocês viram o desfecho Dessa partida Eu sou muito cagado Sou muito cagado Mas tudo bem Vamos lá, gente Puxei uma batalha aqui E seguinte Os decks estão aí na descrição E por favor Comenta Você viu o vídeo até aqui Comenta Hashtag Tingostovou Pra eu saber que você tá torcendo por mim E que você também é um inscrito fiel do canal Você vê as duas partidas, entendeu? Vamos lá então Coloca aqui Ó Espírito de Gelo E também o Esqueletinho de Costumo São boas cartas pra tá defendendo o Barril de Goblins, tá? Tudo bem que cantera Mas assim Num momento de desespero Quando você não tem o tronco Funciona Bom Pode ser que esse cara esteja com deck Ele tá com bait com tesla Então ele não tem o tornado Eu posso ficar tranquilo no lugar Que eu vou tá colocando O meu mineirinho E colocar aqui a Torre Inferno Pra tá puxando tudo dele Colocar aqui também o tronco Pra tá defendendo O Barril de Goblins Beleza A Torre Inferno Nesse caso aqui Ela foi útil Porque eu defendi Tanto o Cavaleiro Quanto os Goblins, tá? Então você tem que tomar cuidado Num lugar que você vai tá posicionando E também se vale a pena Tem que ter matar Mais de 5 de Elixir Pro negócio funcionar bem Beleza? Então vamos lá Coloca aqui O meu Cavaleiro E agora, gente Eu vou colocar aqui O mineiro na frente Pra tentar ser um pouco Mais imprevisível E também Boa Veneno Pra tá counterando ali A princesa Se esse Cavaleiro Virar no Cavaleiro Seria sensacional Mas mata o Cavaleiro Cavaleiro Boa Boa Cavaleiro Muito obrigado Cavaleiro Bom, não posso gastar O meu Tronco Pra tá defendendo Goblins Tá? Porque é o seguinte Você tem que guardar Sempre o Tronco Pro Barril E beleza Seizinho Esqueletinho de Cotum Faz uma defesa sensacional Eles conseguem segurar Um dano bem bruto E vamos lá Ele vai tentar jogar Barril Troll Mas é claro que eu não vou cair Eu vou jogar tudo direitinho Porque Isso daí é jogada Pra principiante Brincadeiras à parte Vamos lá então Eu vou colocar aqui O meu Mineiro E também já vou Eu vou apostar no Veneno Porque ele provavelmente Vai colocar Gang Se ele colocar Gang Tá counterada E também o legal A gente já dá um dano Na torre dele Com o Veneno O bom desse deck É o dano periódico E também as defesas De custo baixo Beleza? Então você sempre vai conseguir Ciclar o seu deck Mais rápido que o adversário A não ser que você Tipo aposte mais Na torre inferno Assim Nessas coisas mais pesadas Aí o negócio Já começa a complicar Um pouquinho Mas tá tranquilo Counteramos ali O Barril de Goblins E também Nosso Cavaleireninha Pra dar um dano No cavaleiro dele E galera Ele colocou a princesa Deixa eu ver se eu Ah, dá sim Dá sim Vou colocar aqui E também já vou colocar O meu Mineiro ali Posicionado naquele lugar Porque eu mantenho A princesa dele Nonde eu quero Que ela esteja Também vamos lá Aqui Vai troncozinho Mate o Barril de Goblins dele Dei um empurro Cavaleiro E mata o outro Goblinzinho Agora ele vai tentar Dar Rocket Cycle Só que o problema Dele é o seguinte Eu vou começar A ser mais agressivo Também Porque o meu deck Cicla muito rápido E vamos novamente Tesla pega meu Cavaleiro Boa E vamos lá Congelada a Tesla Vamos ciclar esse deck E vamos pegar novamente Mais Mineiro E o negócio É só a gente não ficar Levando o foguetão A toa Tá ligado Então vamos lá Ele colocou o Barril Vai ter o Barril counterado Vamos lá Novamente o Mineiro lá em cima Vou counterar A princesa dele Meu Deus Aqui sim Certinho posicionamento O negócio é sempre Tá pegando uma tropa E também Tá pegando a Torre com o Veneno Porque aí é onde você consegue As vantagens Ganhar Eu pensei Que ia precisar defender esse Barril Mas não precisou É por isso que esse deck É tão legal Você consegue ter Uma variedade De defesas diferentes O negócio é só ter Um cuidado com o Tornado E gente É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Hashtag Team Gustavão Por favor me apoiem O apoio de vocês É muito importante pra mim Então vamos lá Hashtag Team Gustavão No link para o interativo Eu vou ficando por aqui Falou galera Eu fui até o próximo vídeo Falou Tornado Tornado